Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza da rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Só em pensar em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Que essa paixão Que essa paixão Seja uma indução Que essa paixão O teu suave perfume O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsada mais pura paixão O pulsada mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução Sempre Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor não chegaria ao fim E esse amor E esse amor Por ti demasiado Desde o meu viver Tornaste amargura E esse amor Por ti tão desprezado Feito em minha alma Uma de tortura Embora triste Embora triste Vimos sorrindo Pra não lembrar O que passou Se água existe Só como o pino Pra não chorar Cantando vou O meu coração Porém Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Eu quero te esquecer Eu quero te esquecer Você mentiu, quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu, os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o seu brando eu enxuguei Por pensar que era por mim que choravas Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Não devemos seguir junto nessa entrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje eu descobri que você não é nada Então devemos seguir junto nessa entrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor pra te ferir sem sem de nada Enquanto eu te amava você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Música 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 Doide Vanda das noites vazias Tendo a razão dos meus dias Quando tu quiseres Faz um gesto e uma seme e eu darei Este amor que neguei A tantas mulheres Doide Vanda apesar de tudo O tempo passa e eu não mudo Ainda te quero bem Tu és doida, as doidas que sou vendo E eu te querendo sou doido também Doide Vanda que me calunia Não sabe a agonia que eu passo e passei Não ouvir tua voz quente e rouca Nem beijar esta boca que eu tanto beijei Doide Vanda carícia suprema Só me condena quem não gostou de alguém Tu és doida, és doida barrida E eu te amando na vida Sou doido também Música Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel Do apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo E a mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Correndo Trago Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Banda neon Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora De lembrar E de chorar Música Garçom Garçom Põe a cerveja sobre a mesa Banda neon Toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim E o tango na vitrola E o tango na vitrola Também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar E de chorar E de chorar Para aquele lugar Que você me levou E me faz outra vez Tudo que você fez Me beija daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira Tua vez Me usa E desfruta De mim Me ama Me faz Daqui a peça E deixa Que eu Enlouqueça Tesão É tesão É tesão Pois você não tem fim Vem cá Vem cá Vem cá Não demora não Amor 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 Do meu coração Eu vou lamber o teu suor Eu vou te provocar Meu amor Eu faço tudo Que você mandar Vem cá Vem cá Vem cá Não demora não Amor 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 Do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou um brinquedo em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua boca Vai meu corpo delirar E bota pra ferver Menina E bota pra quebrar A vida é muito louca Quero mais aproveitar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E entre tragos E entre tragos lidei Todo meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho Minha vida se acabou Desde então Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares são tão grandes Que partem o coração Mas soporto e sei quem estás em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer Um amor que surge numa mesa Entre espuma terá que terminar Música 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 Tem certas coisas que são muito perigosas Música Situações o tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco Se a vida é pra viver Música Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Música Todos esses lances muito loucos que se acabam Num quarto de um motel Música E às vezes basta a porta aberta no banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta imparaçosa Pra gente confessar Música Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um biletinho das mãos de um gaçom? Música Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim 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 Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me rosca e deixa acontecer E o que me importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comido fruto até o fim Eu e você A dois A três A três Escanquerando de vez Música 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 Em vez do drama penoso em que vivo Para voltar seu amor para mim Foram mentiras suas juras De amor que só deixaram sombras Tristes assim Se teu amor fosse beijo verdade Se tu sofresses o corpo até o sofrer Entenderias o dilema De um triste coração Que ama E não é infeliz Sobras nada mais A torturar em meu ser Sobras nada mais Que me vão enlouquecer Se hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo E eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos eu morrendo Neste drama sem final Sobras nada mais Atormentarem meus dias Sobras nada mais Nunca mais tive alegria Música Se algum dia fizeres o mesmo Música 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 Peço que esqueças Peço que esqueças Que um dia te amei Porque eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo nesta solidão Sobras nada mais A torturar em meu ser A torturar em meu ser Sobras nada mais Só tenho sombras Só tenho sombras na vida Música Música Tenho uma viola que retiro da parede Quando é noitinha Quando é noitinha para a pontinha Tenho uma gaiola Um cantar em minha rede Toda esticadinha Pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo Por de praia Que ilumina Meu pedaço de torrão Música E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascada E a viola completa o que é a extensão Música Quando a lua vem surgindo Por de prata Que ilumina meu pedaço de torrão E o ranchinho ali no seio da mata Não precisa A gente acenda o lampião Sinfonia no riacho da cascada Minha viola completa o que é a extensão Música Música De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Esta paixão tão violenta? Essa busca tão intensa E essa dúvida no olhar De onde vem Esta vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora Sem limite, sem pensar De onde vem Essa incerteza absurda Essa história tão confusa E esse medo de me amar Música Sou seu menino Música De onde vem Esta vontade Música Música De onde vem Você jamais me perguntou Você jamais me perguntou De onde vem Nem pra onde vou Música De onde vem Não importa Pois já passou Música O que importa é saber Para onde vou Música Música E amiga senhorita Música O que eu tenho é quase nada Música Mas tem o sol como abrigo Música Traz o que é seu E vem morar comigo Música Em uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Música Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Música Música Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Música Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Música Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Doce Meia senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Sair e procurar você Para ficar comigo Música Eu hoje Compreendi que é muito triste A solidão de quem não tem amor Música Cansei de ser escravo do orgulho Música E agora resolvi buscar você Música Eu não o suporto mais ficar aqui A esperar você voltar pra mim Música Você não pode imaginar Meu sofrimento Música Por que seu rosto não me sai Do pensamento Música Sei que você não vai voltar Já gansei de tanto em esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Música Música Você não pode imaginar Meu sofrimento Música Por que seu rosto não me sai Do pensamento Música Sei que você não vai voltar Música Já gansei de tanto em esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Música 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 E você está curtindo Zézio O príncipe dos teclados Ao vivo para todo o Brasil Música E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Música Por isto nunca foste Capaz de perdoar Música 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 Mas hoje a tua sorte, faltou não vai chegar Falheste coração, não voltes a jogar Eu fui convidado por alguns amigos Pra ir a uma festa, beber e cantar Peguei a viola, afinei a garganta E até pus a manta pra me agasalhar E fiz um convite pra dona alegria Melhor companhia, pra festa não há Mas eu não sabia, digo com franqueza Que a dona tristeza morava por lá Peguei o rosário, feito de esperança Pra aquela festança que fui convidado Cheguei satisfeito, alegria no peito Sorriso na boca, viola do lado Mas fiquei surpreso na primeira mesa Sentada com outro, a mulher que eu amei Fiquei desolado, tristonho magoado Viola do lado Não bebi, nem cantei Hoje, eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje, eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero te dar 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 Toda a ternura que eu quero te dar